Música O Senado aprovou na noite desta terça-feira em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A medida teve 61 votos favoráveis e 14 contrários. A proposta que limita o crescimento dos gastos públicos foi enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso Nacional no primeiro semestre. Já foi aprovada na Câmara e nesta terça-feira o texto base foi aprovado em primeiro turno no Senado. Como é uma mudança na Constituição, é necessária a votação em dois turnos e o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores. A votação em segundo turno da PEC dos gastos públicos está marcada para o dia 13 de dezembro. Se for aprovado pelos senadores sem modificações, o novo regime fiscal será promulgado no dia 15 de dezembro e já começa a valer em 2017. A PEC limita o crescimento das despesas públicas federais para os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. O aumento não poderá ser maior que a inflação acumulada em 12 meses. O cálculo é feito até junho, quando é elaborada a lei orçamentária para o ano seguinte. Em 2017, as despesas não poderão crescer acima de 7,2%. O órgão que desrespeitar o teto não vai poder, no ano seguinte, dar aumento de salário, contratar pessoas ou criar despesas até que volte a respeitar o limite de gastos. As regras valem por 20 anos, mas poderão ser revistas no meio do período, ou seja, após 10 anos. Saúde e educação só entram no novo regime fiscal a partir de 2018. Nem todas as despesas estão sujeitas ao teto. Ficam de fora transferências do governo federal para estados e municípios, os gastos para a realização de eleições e as transferências ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A educação e a saúde, eles não têm teto, eles têm piso. Então basta nós, senadores e deputados, no orçamento, colocarmos a verba que precisa para a educação e para a saúde, que ela terá sempre acima daquilo que ela vem recebendo hoje. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a proposta como forma de reequilibrar as contas públicas. Eu acho que é muito importante. O Brasil está vivendo uma crise econômica séria. Nós estamos saindo da recessão para a depressão, com queda de receita e com aumento do gasto público. E nós temos que estabelecer regras para o gasto público e nós temos também que estabelecer critérios. E ontem, manifestantes contrários à PEC, aprovada em primeiro turno pelo Senado e já aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, deixaram um rastro de destruição na esplanada dos ministérios. O balanço dos danos causados você confere ao vivo com o repórter Paulo Lassalve, que já está aqui comigo na tela. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa tarde. Bom, Zé Luiz, a destruição foi grande. Atingiu ao todo nove prédios na esplanada, onde funcionam ministérios. Os manifestantes também danificaram a Avenida das Bandeiras, que se localiza em frente ao Congresso Nacional, a Catedral de Brasília e duas estruturas públicas que se localizam na Praça da República, o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional. Os danos envolvem pichações, vidraças quebradas, banheiros químicos e pontos de ônibus danificados, além de placas de sinalização e de trânsito destruídas. Seis manifestantes foram detidos e encaminhados à Polícia Civil. Lá assinaram termos circunstanciados, que envolvem diferentes tipos de crime, como, por exemplo, dano ao patrimônio público e lesão corporal. Todos foram liberados. Feridos também foram atendidos em hospitais públicos de Brasília. Passam bem. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e Paz Social do governo do Distrito Federal. No começo da noite, aqui no Palácio do Planalto, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, disse que o governo está aberto ao diálogo, mas repudia atos de vandalismo. O presidente Michel Temer repudia o vandalismo, a destruição e a violência de um grupo de manifestantes em Brasília. A intolerância não é forma de expressão democrática e não pode ser instrumento para pressionar o Congresso. O governo sempre esteve aberto ao diálogo e defende o direito às reivindicações, mas jamais transigirá com atos de destruição do patrimônio público e privado. Também a imprensa foi alvo desses ataques. A liberdade de imprensa é valor central em nossa democracia. O presidente lembra que a mesma Constituição que garante a liberdade de manifestação protege também a imprensa livre. O país não pode ser palco de atos que só disseminam o medo e a intimidação para as famílias e os cidadãos brasileiros. E esta edição do Repórter NBR termina aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.